Eu te amarei, Senhor, minha força. O Senhor é minha rocha, minha fortaleza e meu libertador. Meu Deus, minha rocha, em quem me refugio? Meu escudo e o toque de trompa de minha salvação, meu baluarte. Eu te amo, ó Senhor, força minha. Tu és a minha rocha, a minha cidadela, meu libertador. O meu Deus, o meu rochedo, meu escudo, a força da minha salvação, meu baluarte. Eu te amo, ó Senhor, força minha. Tu és a minha rocha, a minha cidadela, meu libertador. O meu Deus, o meu rochedo, meu escudo, a força da minha salvação, meu baluarte. Eu te amo, ó Senhor, força minha.